Sem comparação, o meu pavilhão é sua emoção Fui, amostra, amostra, amostra Sabe quem sou eu, o vento, sopro na beira do mar Meu ponto secou, minha paixão, estação de ar Sabe quem sou eu, o vento, sopro na beira do mar Meu ponto secou, minha paixão, estação de ar Viajei, sem mares como eu confiei Novas caras então acordei, na guarda para termirei Descobri, as riquezas que este solo traz Da cidade de Porto Vista eu traz Não há esperança e muita paz Quem quer na África é Dança, paixão, canto, pé, axé Meu samba tem, mandiga, bolinha de reis E muita xingar, as chias baianas O nosso tesouro, chegou o coração Medalha de novo Meu samba tem, mandiga, bolinha de reis E muita xingar, as chias baianas O nosso tesouro, medalha de novo Medalha de novo Apo a cortina do passado Quando uma leve brisa anunciar Surge o povo da consciência As revoltas acontecem e o céu pra me guiar É, oh, 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 oh Seu branqueista hospitaleiro Um cenário de ilusão Dá Xabaú, meu Deus em怕 Amor, em seu coração Vem mesmo canto da beira do cais Deixa essa cidade pra escutar Como maravilha, rei da poesia, do meu carnaval, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? Eu sou a gente, uma tiga, folia de vez, e muita tiga, as tias baianas, sou nosso tesouro, meu coração, medalhas, fui eu, a sua cortina do passado, O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu? O vento, sopro na beira do mar, meu ponto seguro, minha paixão, esta justiça, sabe quem sou eu?